Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luciane Tosa, sou professora, sou advogada, sou feminista. Estou aqui para responder em um minuto e meio o que é ser mulher no judiciário. Bom, resumindo bem, ser mulher no judiciário para mim não difere de ser mulher no mundo, em que pese o judiciário se autodefinir como lugar de efetividade de direitos, a prestação judicial é o lugar da justiça, eu não vejo, não sinto, nunca senti no judiciário mais acolhimento ou mais reconhecimento ou não discriminação ou não assédio do que eu senti nas vivências que eu tive em outros lugares. Às vezes, muito pelo contrário, o judiciário, assim como o direito, são lugares eminentemente masculinos, são lugares construídos como um domínio masculino, então lugares em tese em que as mulheres sofrem mais violências. Mas eu gosto sempre de lembrar de um poema da Silvia Plath, que ela diz assim, dentro de mim mora um grito, e aí de ver um pouco as mulheres como esse grito dentro do judiciário, querendo sair de dentro, querendo ecoar, querendo soar, querendo se alastrar, e como grito impossível de não ser ouvido, impossível de não ser percebido. Então, nós podemos não ocupar as presidências dos tribunais, as presidências das seccionais da OAB, as presidências das representações de servidores e servidoras, mas nós estamos lá, nós somos esse grito, nós somos essa resistência, sempre lembrando que nos falta algo, nos falta essa paridade, nos falta essa equidade. Então, para mim, ser atuante, ser mulher no judiciário é sinônimo de resistência permanente.